Atenção emissoras do sistema sinal verde de comunicação. Após o toque de cinco segundos, estará formada a cadeia de rádio e televisão para a transmissão do programa Boa Tarde Caxias. Está no ar. Boa Tarde Caxias. Olá, muito boa tarde. A expectativa de hoje na esfera político-partidária está voltada para o deputado estadual Adelmo Soares, que logo mais à noite terá lançado oficialmente sua pré-candidatura a prefeito de Caxias. Um candidato que, em tese, deve polarizar a disputa com o prefeito Fábio Gentil, que tentará a reeleição em outubro vindou. Não é exagero dizer que a pré-candidatura de Adelmo nasce forte. Isto porque, devido ao apoio da deputada estadual Cleide Coutinho. Porém, para que essa fortaleza seja confirmada numa eventual campanha, Adelmo e Cleide terão de mostrar, além da força política que os dois têm, e isto é indiscutível, organização e planejamento para contrapor à megaestrutura à disposição de Fábio, que terá a seu lado a força da máquina, algo que ele parece saber usar bem. O primeiro teste da pré-candidatura de Adelmo será este de hoje, a partir das sete horas da noite, no Assumpção Eventos. Adelmo e Cleide terão de demonstrar força, promovendo um grande evento à altura da expectativa gerada. Do contrário, a imagem do pré-candidato ficará abalada. Vale aguardar. Sexta-feira chegou, dia 7 de fevereiro de 2020. O Boa Tarde Caxias está começando. E você vai conferir na edição de hoje. Reitor do IEM explica ao Boa Tarde Caxias como é realizado o curso de robótica educacional desenvolvido pela instituição. E nós vamos desenvolver com os nossos professores, para que eles apreendam e consigam aplicar junto aos estudantes na disciplina robótica aplicada. A telespectadora diz que terreno baldio serve para acumular lixo e de abrigo para usuários de drogas. O povo joga muito lixo, tem muito mato, é aqui também um porte, não temos porte aqui na nossa rua. Moradores preocupados com uma cratera na rua que avança em direção às casas. Olha a situação dessa rua, está para cair, olha aqui. Já falamos com os povos da prefeitura, eles vêm aqui e dão uma olhada, só é promessa. E ainda, moradora pede melhoria urbana no bairro João Viana. A rua está sem asfalto, tudo cheio de buraco. Toda vez que chove, os buracos só aumentam mais e mais. Estas e outras notícias você vê agora no Boa Tarde Caxias, que já começou. Olá, estamos ao vivo com o Boa Tarde Caxias aqui pela sua TV Sinal Verde, canal 11 analógico, canal 11.1 digital. Abraçando você aí em qualquer bairro da cidade de Caxias, o meu muito obrigado. Estamos ao vivo em cadeia pela Rádio Sinal Verde FM, 103,3. Abraçando você na zona rural de Caxias, primeiro, segundo, terceiro distrito. Abraçando, claro, aos amigos e amigas dos demais municípios da nossa região, na área de abrangência da Rádio Sinal Verde FM, em especial aos nossos vizinhos. E Aldeias Altas, São Juan de Lossota, Matões, Panarama, governador Eugênio Barros, senador Alexandre Costa, você em Codó, Timon, Coelho Neto, União do Piauí, o nosso muito obrigado, tá? Também estamos na internet, na grande rede mundial, em tempo real, pelo Facebook, aí na fanpage Sinal Verde Caxias, galera do Facebook, deixa o alô, daqui a pouco eu divulgo aqui, tá bom? Estamos nos aplicativos do Sistema Difusora, no Rádios Net e também, claro, no portal sinalverde.com. Você que vai passando de carro pela nossa região, vai sintonizando aí no seu rádio, os 103,3. Esta é a Rádio Sinal Verde FM de Caxias do Maranhão. Eu sou o Ricardo Marques, este é o Boa Tarde Caxias. Comigo ao vivo, nosso editor-chefe Jorge Gonçalves, imagens de estúdio de Ednaldo Nascimento, o Balão. Lá na suíta, direção de imagens, Marcelo Henrique, nos créditos e master, João Eudson, o mão de quiabo, mão de kiba. Grande abraço a todos, a gente vai junto até 1h30 da tarde, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno ali de 1h30, aí eu quero a sua companhia até lá, tá bom? Você sabe que no Boa Tarde Caxias você não é um mero telespectador, no Boa Tarde Caxias você não é um mero ouvinte, no Boa Tarde Caxias você faz parte da nossa equipe. Você é o meu repórter, você é a minha repórter, você é meus olhos e ouvidos, com o celular na mão. Você filma aí a sua rua, filma a sua comunidade, filma o seu bairro, o seu povoado, vai filmando e falando o que você quer mostrar. Ricardo Marques, aqui é assim ó, e manda pro nosso WhatsApp, 981 17 68 25, porque no Boa Tarde Caxias o jornalismo é comunitário. E olha pessoal, o gestor do IEMA, Jonathan Almada, explica ao Boa Tarde Caxias como se dá o curso de robótica educacional desenvolvido pela instituição. A robótica educacional tem por base dois elementos, a linguagem de programação e a robótica em si, a manipulação dos kits e equipamentos para a montagem dos robôs. Então são esses dois elementos de trabalho que nós vamos desenvolver com os nossos professores, para que eles apreendam e consigam aplicar junto aos estudantes na disciplina robótica aplicada que é integrante do currículo do IEMA. Muito bacana, né? Aliás, o IEMA hoje é referendado nacionalmente, pela qualidade, pela excelência educacional. E esse rapaz aí, o Jonathan Almada, né? Que é caxiense, inclusive, jovem ainda, é um dos nomes aí de destaque, né? Nessa grande equipe do governo Flávio Dino, né? Esse cara faz um trabalho incrível. E olha pessoal, enveredando pelo nosso jornalismo comunitário, O governo, pela espectadora do Boa Tarde Caxias, pede providências para terreno baldio abandonado na travessa João de Deus Moreira Ramos, no centro da cidade. Ela fez um vídeo para mostrar as condições do local, que fica próximo à antiga indústria em plástico. Não existe iluminação pública e pessoas jogam lixo no terreno, que serve de abrigo para usuários de drogas. Boa tarde, Ricardo Marques. Eu venho até o programa de vocês, Boa Tarde Caxias, para mostrar como é a situação aqui da nossa rua, aqui no centro, aqui na rua Travessa João de Deus Moreira Ramos. O povo joga muito lixo, tem muito mato. E aqui também um porte, não temos porte aqui na nossa rua. É tudo escuro, tudo escuro mesmo. Só tem uma casa, as casas mesmo com as lâmpadas na porta e está muito ruim. E faz muitos anos que a gente pede para arrumar a nossa rua e ninguém nunca olhou por nós, nunca fez nada pela gente. Pois é, esse daqui é o lugar, muito mato. Aqui tem muito macunheiro também, muito lixo. E apesar de vir limpar, mas sempre é do mesmo jeito. Então a gente gostaria muito que através do programa de vocês, que é o que tem muita audiência, que vocês colocassem o porte e desse sujeito neste local. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, viu minha amiga? E olha, aí são várias questões que ela aborda, né? O primeiro está aí na roçagem do local, né? O terreno aí abandonado, cheio de mato. Eu faço um apelo aí ao pessoal da Limpeza Urbana, ao Zé Cláudio Castro, secretário municipal, para dar uma roçagem. Porque aí não é culpa dos moradores, né? Diferente daqueles locais que a gente costuma mostrar aqui que as pessoas jogam lixo, aí não. Aí é o mato que cresceu. Se é um terreno particular, precisa a prefeitura identificar o proprietário, né? E cobrar que ele cerque, mure o local e mantenha limpo, né? Para evitar, inclusive, a presença de marginais, porque ela relata que é comum os caras usarem drogas lá no espaço, né? E o apelo aí ao pessoal da Citelum, né? Para ver a questão da iluminação pública. Gente, essa rua é a rua do centro, a rua que eu morei vários anos. Ali perto da Implast. A Implast que foi uma grande indústria aqui de Caxias, né? Do saudoso... Como era o nome dele, Jorginho? Pai do Silvio. Era meu amigo demais, rapaz. Seu Armando Chaves. É? Seu Armando Chaves. Armando Chaves que era um cara muito gente boa. E na época a Implast era um sucesso em todo o Maranhão, né? E aí fica o número da Citelum para que os moradores também solicitem diretamente a Citelum, né? 0800-727-7173. E olha, pessoal. Uma cratera bem no meio da rua avança em direção às casas da Travessa Mocambinho, no bairro Antenoviana. Um telespectador do Boa Tarde Caxias fez um vídeo. Boa Tarde Caxias. Meu nome é Cleito Cantanheide. Eu estou falando de Antenoviana. Rua Atravessa Mocambinho. Olha a situação dessa rua. Olha a situação dessa rua. Está para cair. Olha aqui. Está chegando nas casas. Já falamos com os povos da prefeitura. Eles vêm aqui e dão uma olhada. Só é promessa. Só promessa. Olha como você está vendo. Olha. Obrigado pela participação, né? Tem um... Precisa eu falar alguma coisa para essa situação aí? É? Como é que se fica nesse estado aí? Marcelão, põe de novo aí, por favor, as imagens. Que são imagens muito fortes, né? São imagens que chocam. Fica aí o apelo, né? As autoridades. Eu digo sempre, eu não sou hipócrita. Resolver isso aí não é fácil. Aí precisa muito recurso para uma grande obra aí de saneamento, né? Um grande projeto de infraestrutura. Mas olha aí o buraco, a cratera avançando aí em direção à casa, né? Se nada for feito, vai engolir essa casa aí. E as demais também. Então fica um apelo aí, lamentável, né? Que essa rua esteja nessa situação aí. É a rua Mocambinho, é a travessa do Mocambinho, no bairro Antenor Viana. Simplesmente chocante essa situação aí. Lamentável. Uma telespectadora do Boa Tarde Caxias fez um vídeo para pedir melhoria urbana para a rua Jabuticaba, que fica no bairro João Viana, por trás do presídio. Olha só, Ricardo Marques, aqui é a rua Jabuticaba, no bairro João Viana, por trás do presídio. A rua está sem asfalto, tudo cheio de buraco. Todas as vezes que chove, os buracos só aumentam mais e mais. E nas ruas próximas tem assalto, mas aqui não tem. Olha só os buracos já. Cada vez crescendo mais. Não é só aqui, lá na ladeira também ainda tem mais buracos. E assim, né? A gente precisa de melhoria nessa rua. Até carro de lixo não passa também. A gente precisa muito que o prefeito faça melhoria por nós, porque ele precisa muito do nosso voto, né? A gente precisa dele para fazer melhorias na nossa rua, no nosso bairro. Aqui a gente não é beneficiado de nada. A gente precisa muito, muito mesmo que ele faça algo por nós. E é isso. Obrigado pela participação, né? É a dura realidade das ruas de Caxias. A maioria das ruas de Caxias, elas são essa aí. É o retrato da maioria das ruas de Caxias. E aí a gente pergunta, por quê? Uma cidade como Caxias, que é tão falada, tão badalada, que tem recursos... Aliás, o FPM de Caxias, pessoal, para quem não sabe, é igual ao de Imperatriz, né? Imperatriz tem quase o dobro da população de Caxias, mas Caxias tem um FPM especial, né? É ainda, segundo eu fui informado, ainda é efeito da atuação do saudoso senador Alexandre Costa, né? Que era um senador caxiense, muito influente, conseguiu colocar o FPM de Caxias na condição de FPM especial. Nós temos hoje Caxias com uma população que é praticamente a metade de Imperatriz, o FPM com o mesmo valor do município de Imperatriz, né? E as nossas ruas estão nessa situação aí. E é por isso que eu falo que você precisa priorizar o que é mais importante na cidade, né? E aí eu me dirijo aqui ao prefeito Fábio Gentil, sim, que é quem está com a bola, né? Quem está com a bola é o Fábio Gentil, que é o prefeito. Mas essa realidade aí a gente não pode acreditar só na conta dele, né? Isso é histórico, essa situação dessas ruas, isso faz parte do contexto histórico de Caxias. Agora, é bacana as praças reformadas, claro, se eleva a autoestima da população. E até digo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Um mirante da balaiada, muito legal. A autoestima do caxiense fica, né? Show de bola. Mas esse tipo de situação aí, dessas ruas, a situação da grande maioria das ruas, sem exagero nenhum, entre 60 e 65% das ruas de Caxias estão nessa situação. Isso precisa ser enfrentado, né? E a meu ver o momento é agora. O momento é agora, mas tem a crise, caiu a arrecadação, é verdade, caiu. Mas o momento é esse, né? Que Caxias tem aí três deputados estaduais, tem um governador que nasceu politicamente aqui e tá aí a bola com o prefeito, precisa resolver isso aí, né? O que não cabe é a gente ficar assistindo essa realidade que maltrata todo mundo. Não só os moradores, maltrata todo mundo. Então, quem é de Caxias, quem ama essa cidade, que vê essa situação aí, se sente, né? Uma telespectadora do Boa Tarde Caxias conta que o lixo da casa dela não foi recolhido pelos garis da limpeza pública. Boa tarde, Ricardo. Você aqui é uma moradora aqui da Coab, em frente à escola militar. Olha a situação do lixo que se encontra aqui na porta da minha casa. Eu levanto cinco e meia da manhã pra pôr o lixo fora, porque quando a gente não levanta cedo, diz que é porque a gente não levanta cedo. Tá bem o significado. A Caçamba Azul recolheu todos os lixos, inclusive da escola militar, olhando pra aqui, pro lixo daqui da minha calçada. E ele passou e eu ainda gritei, vocês não vão pegar esse lixo? O de cima da Caçamba só ficou remungando. Me diga, agora me responda, isso aqui não é lixo? Olha, só tem uma coisa, eu vou retornar e voltar pra dentro de casa. Mas na próxima vez, doutor, eu lhe digo com toda sinceridade, porque é do ódio que eu tô aqui. Entendeu? Se ele não quer trabalhar, que ele dá pra quem? Quem trabalha, quem quer trabalhar. Eu vou jogar tudo no meio da rua. Tudo no meio da rua. E esse bem aqui vai lá, lá pra onde os outros jogam lixo. Eu não sou de jogar não, mas eu lhe digo com certeza que eu vou jogar. Eu não sou sujona não, sujona são eles que procuram emprego e não querem trabalhar. Tá bem? Me diga que isso aqui não é lixo. Muito obrigado pela participação, minha amiga. O seu desabafo foi acolhido, né? Faltou só dizer o nome da rua aí, o bairro, pra que a gente pudesse situar bem aí o caso para o secretário da Limpeza Urbana, o Zé Cláudio Castro, né? A limpeza urbana de Caxias, ela é bacana, né? Não é 100% perfeita, porque nada feito pelo homem é perfeito, né? Perfeito são as coisas de Deus. Porém, é sim um trabalho bacana que os caras fazem, né? Com grande parte das ruas recebendo aí a coleta residencial três vezes por semana. Mas, a telespectadora tem razão em ficar chateada, coloca o lixo lá, o caminhão passa, né? O caminhão coletou do lixo, pega de todo mundo e não pega o dela, né? Aí, se você deixa um pacote desse aí, de lixo, na rua, aí vem um cão, rasga, suja tudo, põe tudo a perder, né? Uma telespectadora do Boa Tarde Caxias, que achou um documento em nome de Elinaldo Silva, pede que o mesmo entre em contato pelo ZAP 988-36-6572. Boa Tarde Caxias, a minha mãe achou essa identidade, quero devolver. O número do ZAP é 988-36-6572. Tchau! Tchau, muito obrigado pela participação. Repetido aí o contato da nossa telespectadora, que encontrou o documento em nome de Elinaldo Silva. O número do ZAP é esse aí, ó, 988-36-6572. Só uma ressalva aqui, pessoal. Falei que a nossa telespectadora não havia dito o endereço dela, mas falou que é na Coab, né? Mas não diz a rua, né? Só a Coab. É importante... Próxima à Escola Tiradentes. Mas é importante sempre, pessoal, falar o nome da rua e o bairro sempre, para que a gente possa localizar com exatidão, tá bom? A telespectadora faz apelo ao prefeito Fábio Gentil para que renove logo o contrato dos servidores contratados que todo ano passam três meses sem receber dinheiro. Boa tarde, Ricardo Marques. Aqui é uma telespectadora do bairro Pompulha. Cara, eu queria fazer um apelo para você pedir para o prefeito. Todo ano é sofrimento dessas mães que trabalham aí de contrato. Agora mesmo, estão aí sem renovar os contratos. Vai ser três meses sem receber dinheiro. É mães que têm criança, entendeu? Como é que essas mães ficam três meses sem receber dinheiro? As contas traçam. Tem que pagar água, tem que pagar luz. Todo ano esse sofrimento, rapaz. Faça esse apelo para ele aí, renovar esse contrato. Amanhã já é oito, a folha desce. Se ele renovar lá para outra semana, ele não recebe dinheiro de novo esse mês de março. Rapaz, é sofrimento grande. Hoje as coisas estão tudo caras. A pessoa fica três meses sem receber dinheiro. Faça esse apelo aí para ele, para a sua amiga. Uma boa tarde, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, minha amiga. Está feito o apelo aí ao prefeito Fábio Gentil. Aliás, eu não entendo, né? Por que essa coisa de, não, deixa três meses, não está usando o serviço na escola? Tudo bem, isso aí é fato. Mas vem cá, e não dá para fazer alguma atividade na escola, durante as férias escolares? Botar a criançada, em vez de estar solta aí, os estudantes na rua, por que não na escola? Em atividades esportivas, culturais, né? Por que não? Lúdicas até. E pagar o pessoal, porque, gente, é importante, sobretudo nesse momento, que a gente sabe da dificuldade do comércio, né? Por conta da economia, que está difícil o dinheiro. Aí você tem aí o pai ou a mãe de família que passa janeiro, fevereiro, março, sem receber dinheiro, sem trabalho, né? Que são os contratados. Agora, verdade seja dita, isso não é invencionista do Fábio Gentil, não, né? No governo do Léo Coutinho também aconteceu isso. Eram dois meses. O Fábio aumentou aí, um mês, ficou três. Fica complicado, pessoal. Muito complicado. Olha, uma telespectadora manifesta insatisfação com o atendimento da Unidade de Vigilância de Zoonoses, UVZ. Oi, Ricardo, boa tarde. Eu sou moradora aqui do bairro João Viana. Eu queria fazer uma denúncia, assim, porque a gente liga lá no centro de zoonoses, passa a manhã inteira ligando, só para pedir uma informação, e lá ninguém atende. Parece que não tem funcionário, ou é o funcionário que fica no celular, eu não sei. Você queria que você desse uma forcinha aí, para esse povo, pelo menos, atender esse telefone? Obrigada, boa tarde. Seu programa é uma maravilha. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação. E olha, sobre este assunto, em atenção à nossa telespectadora, em nota, a coordenação da UVZ, Unidade de Vigilância de Zoonoses, informa que não dispõe de telefone fixo nesta unidade de saúde. Porém, o diretor da unidade, Nathanael dos Reis, disponibiliza o próprio contato de celular para informações diretamente com a população, no seguinte número, WhatsApp 988161953, ou ainda, ligação direta pelo número 991888115. O diretor da UVZ agradece a compreensão de todos e dá uma demonstração de respeito para com as pessoas a gente agradece. Mostra que é um cara, por exemplo, aqui o celular que a gente usa aqui no Boa Tarde Caxias é o meu número. Eu acho que o cara tem que ter essa proximidade realmente. Porém, o órgão precisa ter um telefone fixo, para que as pessoas possam fazer uso também do telefone fixo, até porque a UVZ atende casos emergenciais também. Mas fica aí o meu reconhecimento, o meu respeito pela postura do Nathanael Reis em prontamente apresentar o WhatsApp e o celular pessoal dele para que as pessoas entrem diretamente em contato com ele. Isso é bacana. A telespectadora reconhece o valor das rondas que a polícia faz no residencial Vila Paraíso. Mas disse que seria melhor um posto policial fixo na comunidade. Ela também critica a não conclusão de duas escolas, iniciadas ainda no governo anterior, que já deveriam estar acolhendo os estudantes do residencial. Eu assisto seu programa todos os dias, Ricardo Marques. Todos os dias. Não tem um dia que eu não assisto. Eu só não estiver em casa. E aí essa questão da Vila Paraíso é uma situação bem séria em questão. Porque assim, vagabundo tem de outro lugar, né? Mas se tivesse policiamento, talvez ficaria mais difícil. Porque a polícia passa, ela não deixa de não passar, não. Eles passam todos, só que o dia eles passam. Durante o dia, a noite, né? Mas fazendo ronda. Se tivesse o posto, talvez ficaria mais fácil. Em questão às escolas, tem a escola que foi inaugurada aqui, que acho que é... Exito Barron, da escola, né? E tem duas que estão em construção, que ainda é do gestor passado. Então, por que o gestor não concluiu essa obra? Está esperando o que? Eleição para concluir? Porque esse ano ainda vai sair, né? O próximo ano, esse final de ano já é eleição, outubro, né? E aí, tem uma escola enorme, os alunos vão ter que ir lá para a escola Hélio de Souza Queiroz, lá nos Calderões, porque a escola caxiense está para cair. Não vai ficar funcionando esse ano lá. Já teve a reunião, e eu sei disso. Porque tem um garoto, meu neto, que estuda na escola, e vai ter que descer para lá. Tem duas escolas enormes aqui dentro. Só falta concluir o término da construção. Está bem pouquinho. Não falta mais muito, porque aquilo não colocou. Obrigado pela participação. Aí eu lembro o que eu sempre falo aqui, né? O problema desses residenciais do Minha Casa Minha Vida é esse aí. Os caras fazem o residencial com mil, duas mil, três mil casas, e não cobram dos municípios, e Caxias é um dos exemplos, né? Que a prefeitura dote o residencial de escola, de creche, de posto policial, de posto de saúde. Aí fica isso aí. Duas escolas feitas, que começaram ainda na administração anterior, que não foram concluídas. Aí você vem aqui, a administração atual, que está no último ano do mandato, também não concluiu ainda. Brincadeira, né, gente? É, quer dizer, falta, né, falta norte do programa do governo federal, que deveria exigir estes instrumentos. Ó, só entrega as casas depois que tiver posto de saúde, posto policial, escola e creche. Pelo menos. Aí sim. Mas também dos prefeitos, né? Tanto o seu Léo Coutinho, que começou e não terminou, quanto desse atual, o Fábio Gentil, que está aí já entrando, entrando não, já está no quarto ano, né? E não concluiu as duas escolas. Gente, são escolas que a telespectadora falou. Escolas. Não é bar, é escola. Vamos conferir a galeria de nossos telespectadores, começando pelo Eric, do bairro Baixinha, Lindalva, do bairro Trisidela, Cleguilene, João e José, do bairro Vila Lobão, Francisco, do bairro Campo de Belém, Mauro, do bairro Trisidela, Gena e sua neta Laila, Francisca, do bairro Antenor Viana, Aribel e Maílson, do bairro Serema, Dagmar, do bairro Campo de Belém, Zé Reis, do bairro Campo de Belém, Edivânia, do bairro Caldeirões, Landesson e Silvana, do bairro Vila São José, Hélida, do bairro Vila São José, Juliana e sua filha Ana Clara, Marcos, Eduardo, Iago e Adonis, do residencial Eugênio Coutinho. Quem faz aniversário hoje é a Nailane, do bairro Caldeirões. Parabéns! Quem também faz aniversário, aliás, quem faz aniversário amanhã, sábado, dia 8, é a Yasmin, do residencial Santa Terezinha. Parabéns! E na foto destaque de hoje, pessoal, está aí, ó, Cadson e Marcos, do bairro Mutirão. Já está no meu Instagram, ricardomarques.adv. As fotos mais legais que mostram nossos telespectadores ligados no Boa Tarde Caxias, vão parar em meu Instagram, ricardomarques.adv. Você que tem Instagram, vai lá e me segue, ricardomarques.adv. E olha, a princesa Tainara, do bairro Salobro, faz aniversário hoje, ganha uma linda homenagem de seus familiares. Parabéns! Aquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também temorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações Por hoje é isso, pessoal. Continue enviando as fotos de vocês que a gente mostra aqui na galeria de telespectadores do Boa Tarde Caxias. Manda pelo zap 981 17 68 25 É hora de abrir espaço para a Ideal Construções. Olá você, tudo bem? Já estava com saudade. Estamos de volta com mais um Notícias Ideal. E é o seguinte, em 2020 tem muita promoção para você. Aproveite a promoção da semana na Ideal Construções. Lindo pendente decorativo por apenas 189,90 Disjuntor de luz Soprano só 5,90 Fechadura para a porta 29,90 Coluna vergalhão de um quarto apenas 38 reais Porcelanato esmaltado 33,90 Porcelanato polido só 42,90 Frio asfalto galão por apenas 199,90 Vedalite só 32,90 Manta térmica dupla face 41,90 Conjunto de vaso acoplado Mari apenas 184,90 Tubo de PVC croma 42,90 Tubo de PVC de 20 milímetros só 8 reais e 30 centavos Ideal Construções Ideal para construir Quer saber de uma coisa? Se eu fosse você eu não perdia tempo Passe logo na Ideal e aproveite a promoção antes que o estoque acabe O Notícias Ideal fica por aqui Até a próxima e um forte abraço Grande abraço aos amigos e amigas aí da Ideal Construções É hora da paradinha pra gente beber água pessoal Quem chama o intervalo é a Maria Assunção do bairro João Viana O meu nome é Maria Assunção do bairro João Viana e o Boa Tarde que é cheio volta já Boa Tarde Caxias Oferecimento Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Óticas Marília Fazendo o melhor pela sua visão Somar consignados Dinheiro já Ótima variedades A melhor opção em comprar barato O governo do estado realiza o maior programa educacional da história do Maranhão Quase mil escolas dignas e obras educacionais entregues São escolas novas e são escolas reconstruídas e reformadas Já são 74 escolas de tempo integral em funcionamento como os centros Educa Mais e os Iemas E teremos a primeira escola pública bilíngue do Maranhão Programa Escola Digna foi o governo que fez Paraíba, Paraíba Smartphone LGK40S Selfie 13 megapixels com inteligência artificial Pela de 6.1 HD+, a partir de 116 e 10 mensais Caixa amplificadora Mundial Bluetooth Entrada USB e micro SD a partir de 32 e 90 mensais Smart TV TCL 40 polegadas Inteligência artificial a partir de 145 e 90 mensais Máquina Singer facilita 22 pontos a partir de 104 e 90 mensais Atenção aposentados e pensionistas do INSS Está precisando de dinheiro? Não se preocupe Na Somar Consignados você tem crédito garantido Se estiver devendo outros empréstimos não tem problema Nós compramos a sua dívida e reduzimos a sua taxa de juros Na Somar Consignados você tem o maior limite da região Passe agora mesmo no nosso endereço Rua Coronel Libane Lobo número 605 ao lado da Liliane WhatsApp 98436 6493 Nessa Volta às Aulas na Ótima Variedades você vai encontrar tudo da sua lista de material escolar com o menor preço da cidade mochilas de vários modelos e cores EVA de todos os modelos e cores variedades variedades em canetas e lápis livros e jogos educativos cadernos de vários modelos para todas as matérias aceitamos todos os cartões de crédito e compre mais com o cartão do servidor municipal venha para a Ótima Variedades aberto aos domingos na Rua Esplanada da Estação na Galeana e o atendimento é aquele que você já conhece com tantas ofertas assim é muito fácil comprar na Casa Silva guarda-roupa moval casal seis portas e gavetas por seiscentos e noventa e nove mensais de oitenta e seis reais sofá de canto três e dois lugares por oitocentos e noventa e nove mensais de cento e treze e noventa fogão quatro bocas por trezentos e sessenta e nove mensais de cinquenta e quatro reais mesa para escritório de canto por trezentos e dezenove mensais de trinta e sete reais facilidade em até doze vezes Casa Silva onde é fácil comprar volta às aulas é no mundo das utilidades tudo da sua lista de material escolar está aqui com o melhor preço cadernos capadura e de matéria de vários modelos mochilas para todas as idades resma de papel a quatro e chamequinho temos muitas variedades em acessórios como lápis de cor pincel borracha e outras novidades em material escolar dividimos em todos os cartões de crédito traga sua lista de material escolar e economize na primeira aula do ano no mundo das utilidades Avenida Getúlio Vargas em frente ao Seame no centro volta às aulas escala modas te dando aula de moda pra galera toda top marcas com facilidades no crediário e no cartão bolsas tênis sapatênis e mochilas calçados e confecções que combinam com você volta às aulas é na escala modas venha aproveitar o calçadão Afonso Cunha centro Caxias a moda que combina com você tá na hora de voltar às aulas e o mundo do real tem tudo em material escolar que seu filho precisa caderno de várias matérias mochila infantil e adulto livro de literatura infantil jogos educativos chamequinho garrafa d'água e acessórios o menor preço e material escolar na volta às aulas é no mundo do real dividimos em todos os cartões de crédito e no cartão do servidor municipal volta às aulas é no mundo do real voaram reis no centro prévia de preços baixos noroeste já começou começou e é um mega sucesso o maior desfile de preços baixos deste início de ano até sábado dia oito você vai comprar o melhor da moda para brilhar neste carnaval com descontos incríveis e preços baixinhos baixinhos tudo parcelado em até dez vezes com seu cartão noroeste prévia de preços preços baixos noroeste as lojas que vendem moda boa tarde caxias oferecimento armazém paraíba sucesso em qualquer lugar óticas marília fazendo o melhor pela sua visão somar consignados dinheiro já ótima variedades a melhor opção em comprar barato o boa tarde caxias está de volta e vai direto para as manchetes de alguns dos principais jornais jornal pequeno entra em vigor acordo entre brasil e estados unidos para uso do centro espacial de alcântara jornal o estado do maranhão trinta e um por cento da arrecadação do maranhão vem do icms de combustíveis jornal o meio norte governo agirá no detran col senta tentará salvar serviço deu uma pane no sistema lá do detran né no piauí foi um caos danado estava pelo menos até hoje de manhã jornal o globo paralisação na china já afeta indústria no brasil jornal folha de são paulo bolsonaro troca ministro de pasta do minha casa jornal o estado de são paulo estadão guedes insiste em novo imposto para desonerar folha salarial engraçado né bolsonaro quer que os governadores abram mão do icms que a principal fonte de receita dos estados e quer criar novo imposto é brincadeira é a pimenta nos olhos do outro né para não dizer onde é que bota a pimenta é refresco né bom e tem claro cadê o nosso portal não está hoje o portal sinalverde.com mas está lá para você acessa www.portalsinalverde.com é hora de armazém paraíba sucesso em qualquer lugar olha queremos convidar toda a população de caxias para participar do mega festival de travesseiros é isso mesmo acontece no dia sete e oito nesta sexta e sábado você não pode perder esta grande oportunidade temos aqui ó uma infinidade de modelos de travesseiro gente com preço muito baixo é uma oferta incrível são apenas dois dias olha só travesseiros aqui a partir de vinte e quatro reais é não alérgico lavável em máquina suporte firme um produto de qualidade pelo preço muito baixo e o melhor de tudo você ainda ganha 15% desconto na sua compra à vista e pode também parcelar nos demais cartões cartão paraíba dividindo em até dez vezes sem juro olha só temos muitos modelos olha só esse outro modelo aqui ó muito bonito certo esse aqui cem por cento algodão travesseiro macio confortável são apenas dois dias sete e oito de janeiro nesta sexta e sábado o mega festival de travesseiros aqui no armazém paraíba então venha aproveita essa oportunidade e troque seu travesseiro diversos modelos e estilo para você ter uma noite mais confortável um sono mais leve então tá todo mundo convidado é nesta sexta-feira começa certo são dois dias sexta e sábado um mega festival de travesseiros do armazém paraíba grande abraço aos amigos e amigas aí no armazém paraíba sucesso em qualquer lugar e olha um telespectador conta que o responsável pela sujeira na cidade é a própria população boa tarde carnais seguinte é aqui naquela rua da carniça pessoal chama ali próximo da rua que dá acesso ao shopping as pessoas falam muito em lixo essas coisas é que o prefeito não está fazendo trabalho que não está limpando a cidade sendo que o prefeito dias atrás ele mandou limpar passou o trator lá o terreno ficou super limpo mesmo e colocar até a placa lá proibido jogar lixo aí no outro dia seguinte eu vi uma caçamba jogando em entulhos jogando bagulho pessoas mesmo jogando sacola de lixo e até mesmo animal morto cachorro gato aí as pessoas querem reclamar de uma coisa sem ter razão obrigado pela participação concordo com você meu amigo já falei isso aqui não adianta né o cara limpa de manhã quando é de tarde já começa a juntar lá as só as sacolinhas com por queira dentro telespectadora critica pessoas que sujam a rua com o parceiro aí o prefeito tem que sair da casa dele pra mim limpar a rua não ele arruma a rua e os moradores faz sujeira eu moro bem aqui por trás do colégio joão viana no bela vista e o pessoal joga lixo na minha rua porque tem um pedaço de que não tem casa aí a lixeira o moço tava jogando de igual vai ser filmado ele falou mas não é só eu que jogo não eu digo mas faça a sua parte você fazer a sua parte eu fizer a minha o outro já faz a rua vai ficar limpa mas você joga o outro vem você jogar vai jogar também então mano faça a sua parte seja um cidadão honesto aí ele falou a sua porra mandou ir a porra obrigado pela participação é desse jeito né o cara ainda acha que tá certo e tal aí eu pergunto cara que joga lixo na rua tem moral para criticar político a os políticos não sei o que nem um presta aí o cara vai lá e joga lixo na rua é brincadeira telespectadora conta que apenas duas ruas do residencial santa teresinha e estão cadastradas com o seps oi caro marques aqui é a francisca residencial santa teresinha que eu queria saber que dia que eles vão botar o o cp o cp daqui da daqui do bairro porque a gente brigada a gente ir lá para o centro é atrás de nossas correspondências e sem cp é ruim demais só queria que você falasse pra eles resolver esse negócio do cp que a gente está precisando muito boa tarde eu só queria dizer que eu olhei na internet são só duas ruas que está cadastrada no sep é a rua 3 não a rua 2 e a rua 3 só essas duas ruas que está que está cadastrada as outras por enquanto ainda não tá tá boa tarde muito obrigada viu sou sua fã obrigado minha amiga pela participação ó é esse caso aí de seps né inclusive no residencial vila paraíso eu tenho um amigo que trabalha lá no correio aliás eu tenho vários amigos lá nos correios mas um deles o andré me explicou o seguinte não ricardo as ruas todas têm seps agora as pessoas precisam né é identificar qual é o sep das ruas delas e colocar nas correspondências por exemplo você vai fazer uma compra numa loja precisa botar o certo correto se vai fazer uma compra pela internet aí que também precisa ter o certo correto qual é a sugestão que eu dou o andré me disse para as pessoas entrarem no site dos correios que e colocar o nome da rua o bairro o número da casa que aparece o sete quem não conseguir eu sugiro que vá até os correios né pro qual eu moro na rua tal casa tal quadra tal é residencial tal o bairro tal para descobrir efetivamente o sete porque a informação que eu tenho é e ela é uma informação de quem trabalha nos correios portanto sabe mais do que nós é existe o sete sim né mas claro a telespectadora fica né se fica aflita por não receber aí a correspondência na residência a gente compreende isso claro pela espectadora conta que o caminhão coletor do lixo domiciliar não está mais passando pela rua rio da prata que fica no bairro serema bom dia meu nome é maria eu só tô denunciando porque eu moro aqui no serema na rua rio da prata e a caçamba não está passando mais de lixo ele passa na esquina mas não entra mais na rua aí tá o listo de nas portas e a caçamba não passa é por isso que eu tô denunciando obrigada nós é que agradecemos a sua participação minha amiga fica aí o apelo ao secretário né da da limpeza urbana zé cláudio castro né rua rio da prata no bairro serema zé cláudio segundo aí a nossa telespectadora o caminhão não tá mais entrando na rua para fazer a coleta do lixo residencial solicita aí ao amigo que deu uma checada para ver o que que tá acontecendo né olha uma telespectadora agradece pela cnh de anderson cardoso silva de souza que havia sido perdida e já foi entregue ao portador boa tarde eu gostaria de comunicar que a carteira de habilitação de anderson cardoso silva de sousa já foi entregue já foi entregue para ele tá muito obrigada muito legal nós que agradecemos né olha só pessoal você sabe aqui no boa tarde caixinhas você manda o seu vídeo eu mando o seu áudio manda a sua foto para a galeria de telespectadores manda virada de bloco oi 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 o meu nome é edinaldo nascimento balão eu moro moro em qual bairro balão eu moro no centro o boa tarde caixinhas vai para o intervalo e volta já e manda né e o seu alô para quem você quiser com a sua voz você grava manda pelo nove oitenta e um dezessete meia oito vinte e cinco porque no boa tarde caixinhas os nossos telespectadores mandam eles mesmos alôs para amigos e familiares boa tarde eu quero perguntando esse áudio hoje eu quero desejar feliz aniversário para minha minha amiga duca ela vai completar ano sábado dia oito então desejo muitos anos de vida muita felicidade para ela viu bom boa tarde caixinhas que é o caltenir da rua do maracujá quero aqui mandar um abraço minha mulher rosemary robson roberto lucas guilherme aquele abraço aí para todos eles e uma ótima semana para nós todos todos valeu boa tarde Ricardo Marques aqui é o José do Cirema quero mandar um abraço para todos do grupo do bairro Cirema especialmente do conjunto híper para dona Raimunda conhecida com a mão tica boa tarde Ricardo Marques gostaria de meu nome é João Henrique gostaria que você mandasse um alô para minha família no cangalheiro boa tarde Ricardo Marques estamos aqui o Raelson sua esposa tá aí seus dois filhos Davi Levi ligado no seu programa todo dia meu querido Deus te abençoe o Ricardo Marques mandou um alô alô para mim sua Maria d'Alva da Vila Alecrim eu assisto todo dia tinha programa e gosto e adoro mandou um alô para mim hoje vou aguardar oi bom dia Ricardo Marques aqui é o Chico da barragem como você mandou um alô aqui para Raimunda do Cláudio meu amor na barragem para Leda para o Iba para o Chico para Thaís para o Joca e para Salete bom dia Raimunda é a cabeça da família que não tem um só programa seu todo dia ela assiste e manda aí um alô para nós hoje eu esqueci de falar o povoado fica aqui antes eu descanso e aí o povoado Vitória o povoado da barragem aqui um bom dia muito obrigado a todos vocês que mandam seus alôs grava o alô e manda fica mais legal né manda pelo 981 17 68 25 é hora da somar consignados atenção aposentados e pensionistas do INSS tá precisando de dinheiro não se preocupe na somar consignados você tem crédito garantido se estiver devendo outros empréstimos não tem problema nós compramos a sua dívida e reduzimos a sua taxa de juros na somar consignados você tem o maior limite da região passe agora mesmo no nosso endereço rua coronel libânio lobo número 605 ao lado da Liliane whatsapp 98436 6493 é isso aí precisou de din din de faz me rir fala com a somar consignados é hora de beber água rômulo da rua do maracujá é quem chama pra gente o intervalo comercial meu nome é rômulo moro na rua do maracujá boa tarde pra você vai ali e volta já boa tarde Caxias oferecimento armazém paraíba sucesso em qualquer lugar óticas marilha fazendo o melhor pela sua visão somar consignados dinheiro já ótima variedades a melhor opção em comprar barato dificuldade para enxergar dor de cabeça quando vai ler um livro cuide da sua visão agora na ótica marilha estudante paga meia em todas as armações é isso mesmo armações de grifes mundiais com cinquenta por cento de desconto aproveite vá agora até óticas marilha mais perto de você óticas marilha fazendo o melhor pela sua visão com tantas ofertas assim é muito fácil comprar na casa silva guarda-roupa moval casal seis portas e gavetas por seiscentos e noventa e nove mensais de oitenta e seis reais sofá de canto três e dois lugares por oitocentos e noventa e nove mensais de cento e treze e noventa fogão quatro bocas por trezentos e sessenta e nove mensais de cinquenta e quatro reais mesa para escritório de canto por trezentos e dezenove mensais de trinta e sete reais facilidade em até doze vezes casa silva onde é fácil comprar sabe aquele bebezinho lindo e fofinho que você ama pois é em caxias tem um lugar especial pra ele conforto do bebê carrinhos enxovais lindas roupinhas banheiras sapatinhos ele vai amar tudo pra deixar o seu bebê como você gosta fofinho conforto do bebê onde você gasta o mínimo e o seu bebê acha o máximo em frente ao banco do brasil no centro de caxias vem pra cá paraíba paraíba smartphone lgk quarenta s selfie treze megapixels com inteligência artificial tela de seis ponto um hd mais a partir de cento e dezesseis e dez mensais caixa amplificadora mundial bluetooth entrada usb e micro sd a partir de trinta e dois e noventa mensais smart tv tcl quarenta polegadas inteligência artificial a partir de cento e quarenta e cinco e noventa mensais máquina singer facilita vinte e dois pontos a partir de cento e quatro e noventa mensais volta às aulas escala modas volte dando aula de moda pra galera toda top marcas com facilidades no crediário e no cartão bolsas tênis sapatênis e mochilas calçados e confecções que combinam com você volta às aulas é na escala modas vem aproveitar o calçadão afunso cunha centro caxias a moda que combina com você tá na hora de voltar às aulas e o mundo do real tem tudo em material escolar que seu filho precisa caderno de várias matérias mochila infantil e adulto livro de literatura infantil jogos educativos chamequinho garrafa d'água e acessórios o menor preço e material escolar na volta às aulas é no mundo do real dividimos em todos os cartões de crédito e no cartão do servidor municipal volta às aulas é no mundo do real voaram reis no centro começou vem pular de alegria com os preços imperdíveis do carnaval mix atacarejo a sua folia merece as nossas ofertas confira a sem tempo chamaria o bovino o quilo dez e noventa e nove carne suína resfriada dez e noventa e nove o quilo colchão mole bovino o quilo dezenove e quarenta e nove chame fora bisteca bovina dezesseis e noventa e nove o quilo bisteca suína congelada o quilo dez e noventa e nove vem aproveitar o carnaval mix atacarejo começou a semana da cama mesa e banho na luar magazine tudo ficou mais barato ainda desconto de até cinquenta por cento eu falei cinquenta por cento de desconto toalha de banho das melhores marcas jogo de cama casal e solteiro lençóis capas para sofá travesseiros mantas e muito mais e tudo em oito vezes sem juros no crediário luar semana da cama mesa e banho é na luar magazine sua casa vai se apaixonar nessa volta às aulas na ótima variedades você vai encontrar tudo da sua lista de material escolar com o menor preço da cidade mochilas de vários modelos e cores EVA de todos os modelos e cores variedades em canetas e lápis livros e jogos educativos cadernos de vários modelos para todas as matérias aceitamos todos os cartões de crédito e compre mais com o cartão do servidor municipal venha para ótima variedades aberto aos domingos na rua esplanada da estação na galiana o atendimento é aquele que você já conhece boa tarde caxias oferecimento armazém paraíba sucesso em qualquer lugar óticas marilha fazendo o melhor pela sua visão somar consignados dinheiro já ótima variedades a melhor opção em comprar barato muito bem de volta olha só pessoal deixa eu registrar aqui o os os alôs os recados pessoal deixou aqui no facebook pessoal tá acompanhando a gente pela internet rogerio lima boa tarde abraços para a dona vitória do bairro ponte na travessa da união marimedeiros boa tarde boa tarde marimedeiros francisco magno boa tarde tenho vontade de voltar para minha cidade mas os políticos não ajudam a cidade desenvolver o lenny gomes boa tarde ricardo mandou alô pra mim estou em são paulo mas estou assistindo você ao vivo muito obrigado a lenny é uma honra saber que você está acompanhando a gente aí de sampa boa tarde boa tarde tô ligado no programa o sebastião do ponte valeu sebastião adriana brito boa tarde boa tarde adriana sana coimbra boa tarde boa tarde sana regina célia reis anastácio boa tarde família sinal verde boa tarde regina dj carlinhos moutinho em manau no amazonas valeu carlinhos grande abraço obrigado também a fernanda passos acompanhando a gente pelo facebook e hoje temos a coluna eletrônica consultoria e gestão empresarial com clemilton pereira entre tantas razões que leva o vendedor a perder vendas destaco uma que considero muito importante o vendedor iniciar apresentação e demonstração do produto sem ter as devidas informações dos desejos e necessidades do cliente iniciar o processo de venda sem o completo conhecimento de que o cliente precisa do produto e como será beneficiado por ele é um erro inadmissível um pecado imperdoável frequentemente cometido pela grande maioria dos vendedores comuns muitos vendedores se queixam que os clientes entram na loja na loja na loja procuram o preço do produto e vão embora o mesmo acontece com vendedores externos eles visitam as empresas oferecem o produto e são descartados pelos gerentes e empresários são exatamente estes vendedores que se queixam da crise do preço do produto do desconto do prazo das circunstâncias do mercado é de certo jamais aceitam que o problema está sendo criado por eles jamais admitem que é falta de mais competência para vender amigo vendedor por favor não vá o cliente ou atenda o cliente só para vender atenda e vá o cliente para servir para isto descubra procure ache e obtenha as informações suficientes sobre o que o cliente necessita e deseja antes de iniciar a apresentação a demonstração ou mesmo o argumento de vendas por favor não tente adivinhar faça o cliente acreditar sentir confiar que diante de si está um profissional de vendas disposto disposto a lhe servir depois é só conversar com o cliente de forma simples natural e sensata explicando-lhe como os benefícios do produto irão satisfazer suas necessidades e desejos adotando esse procedimento você estará sempre caminhando em direção ao pleno sucesso na arte de vender e você amigo o que está esperando para praticar esta regra básica sucesso sempre antes de vendas com que milton pereira agora a gente abre espaço para óticas marília estou diretamente das óticas marília para trazer a tão esperada promoção estudante paga meia isso mesmo você que é estudante está precisando de óculos corre aqui nas óticas marília toda a linha de armação com 50% de desconto então vem e aproveite as óticas marília fica aqui na rua rio branco número 33 para melhor atender você as óticas marília sempre está investindo em tecnologia para dar aquela confiança aquele conforto que você precisa na hora da compra do seu óculos é isso mesmo as óticas marília tem um aparelho o visual office esse aparelho é que vai tirar aquelas medidas que você precisa para sua adaptação é ele que vai dar aquela garantia de adaptação você vai poder se adaptar com mais facilidade por isso as óticas marília sempre está investindo em tecnologia temos um atendimento humanizado para melhor atender você porque você merece as óticas marília hoje é uma das maiores redes de óticas do maranhão isso graças a você amigo cliente então as óticas marília agradece o seu companheirismo a você a nossa gratidão então venha conhecer as óticas marília você que ainda não conhece estamos aqui na rua rio branco número 33 para melhor atender você estamos há mais de dez anos fazendo o melhor pela sua visão essa é a equipe show de bola das óticas marília chegamos ao final do boa tarde caxias meu muito obrigado a você que esteve conosco você vai ficar na na tv sinal verde vem a rede o sbt a rádio sinal verde vem aí com o lisboa do munho para tão sertanejo um ótimo final de semana tchau boa tarde caxias oferecimento armazém